e fala galera seja todos e bem-vindos aqui no canal mais uma vez galera e dessa vez no vídeo de hoje galera eu vou estar aqui ensinando para você uma tinta de terra galera aí você me pergunta será que presta tinta de terra presta e fica muito bom e com alta resistência galera então se você quer quer aprender fica até o final do vídeo se inscreva se você ainda não for se você está inscrito deixa seu like também para ajudar a dar aquela força para a gente aí no canal então então eu sou xirito souza um profissional estou aqui para ensinar essa como fazer essa tinta bem facinho simples faz de fazer usando pouca coisa galera então vamos para o vídeo então galera para gente tá fazendo aqui a nossa tinta de terra a terra tem que estar peneirada bem fininha ela tem que estar assim mais para a poeira entendeu sua a sua peneira tem que estar fininha para deixar bem empoeirada eu peneirei numa tela que eu tinha aqui não é muito fina mas a idéia do vídeo aqui é mostrar para você que a tinta de terra da certa mas com essa tinta com essa com essa terra que eu peneirei dá para a gente fazer a noite que ela tá bem fina mas se você tiver uma peneira que deixeira mais assim mais só a poeira ela fica melhor ainda então essa é a idéia de deixar a fininha ela tentar a terra tem que estar mais argilosa para para dar aquele que ele liga aquela grudada tá bom e para a gente tá fazendo aqui a nossa tinta de terra galera eu dividi a terra ali tá bom como você pode ver dividir no bode grande no bode mais pequeno eu vou usar só essa que tá no balde maior tá bom galera depois que eu peneirei a terra coloquei no balde dividir botei água água não tem uma quantidade certa é você que vai decidir aí a quantidade de água que você quer se você quer a tinta mais grossa ou mais fina então aí você decide tá bom eu vou colocando aqui aos poucos até chegar a a minha textura da minha tinta aqui tá bom e galera se é uma tinta para área externa tá bom para você tá pintando em muro paredes que tá levando que leva só leva chuva essa é a tinta indicada tá bom galera de alta resistência ela não sai não solta por nada nesse mundo então vamos aprender galera então se você quer aprender mesmo fica até o final do vídeo aí para gente com a gente aí deixa seu like se inscreve se não for inscrito tá bom e se você puder também compartilha porque de repente esse vídeo não serve para você mas serve para outras pessoas também você tá ajudando a mim e outras pessoas também falou então o que que eu fazer vou finalizar vou terminar de mexer aqui e depois eu volto aqui com o próximo passo tá bom depois se precisar de eu colocar mais terra eu coloco e se eu apesar de colocar mais água também eu coloco tá bom galera eu coloco tá bom eu coloco tá bom então galera que depois da nossa tinta preparada a nossa terra mexida na água aqui que eu vou fazer vou adicionar cola branca essa cola de madeira é a cola ideal para esse trabalho aqui então não tem uma quantidade também tá bom vou colocando aqui a quantidade que eu acho que dá para esse tanto de tinta aí tá bom galera essa parte aqui também é só colocar a cola e mexer tá bom não tem segredo nenhum então galera aqui é depois de da minha tinta pronto que que eu fazer aqui eu vou dividir novamente aqui tá bom porque eu quero pigmentar e não quero pigmentar toda que eu quero mostrar para vocês aqui ela pigmentada e não pigmentada norte que ela ficou aí é parecido com o qual que é mais ou menos assim tá bom se ficou antiga fica muito bonita ela já natural então vou pigmentar para você ver como é que fica também tá bom o que que eu vou usar para pigmentar vou usar corante em pó galera vou usar a cor vermelha mas você pode pode usar como você quiser que é só para mostrar demonstração para você tá bom na hora de mexer eu posso mexer com qualquer coisa com o que eu quiser nesse caso vou mexer com uma colherzinha que eu tenho aqui não tem problema nenhum tá você pode mexer tá mexendo aí com o mexedor enfim com o que você quiser tá bom vou terminar de mexer aqui depois eu volto já era com a aplicação na parede então eu vou fazer aqui aplicação num pedacinho só aqui para você ver como é que fica tá bom e aqui eu tô aqui ela tá pura tá natural você pode ver que ela já cobre o amarelo aí da parede tá bom eu vou mostrar para você também como ela como ela pigmentada a cobertura também então agora aqui ela pigmentada para você ver a parte de baixo natural pura você pode ver que ela tem a diferença aí da da parede amarela a noite que ela é um pouco amarelado também então é a cor da terra natural tá bom então galera tá aqui para você ver tá bom como a série não sai por nada galera tá bom pode passar a mão que não vai sair e pode molhar pode dar só pode dar tudo não vai largar então esse é o vídeo que eu tinha para mostrar para você hoje então se você quer saber que vai dar certo faz aí testa faz seu teste aí também tá bom mais uma vez galera fica com deus aí se inscreve dá like no vídeo de você e se você não é inscrito se inscreve e ativa as notificações e esse foi o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês eu espero realmente que vocês tenham gostado falou galera então fica todos com deus aí e até o próximo vídeo galera